E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje nós vamos continuar aqui a mostrar os produtos do card game Summon Project feito aqui no Brasil. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, nós mostramos os baralhos Mother Gaia e Deep Ocean. Tem cartinhas muito legais, a jogabilidade muito simples, eu expliquei no vídeo, mas vou dar uma resumida aqui também pra você. E ó, já vou falando aqui no começo do vídeo que o Instagram do Summon Project tá aqui na descrição, então vale muito a pena conferir lá as artes. Se você quiser comprar também, você fala diretamente com o Heitor, o criador do jogo lá no Instagram. Então acho que vale a pena dar uma forcinha lá. E hoje eu estou aqui novamente com o Bebecão. Fala aí Bebeco, tudo bem? E aí galera? Bebeco, eu tô empolgado, hein? Curti muito os personagens do outro vídeo. O Clóvis, ele se destaca muito. O Clóvis, pra mim, o melhor personagem do jogo. Vamos ver agora se vai ter algum outro pra bater, eu tô ansioso aqui. Que o Clóvis é o que eu pergunto. Então, novamente, se você ainda não viu outro vídeo, dá uma olhadinha depois que acaba esse. Mas nós temos aqui as regras, que é muito simples, ó, são 10 regrinhas aqui, uma, duas linhas cada. Ó, na verdade são 13. Então é muito fácil pra você jogar, se você é criança, se você quer aprender a jogar, quer jogar com seu pai, com seus amigos, seu irmão. É uma brincadeira bem legal e muito bem feitinho também aqui, ó, as regras aqui no papel. Uma qualidade legal. Aqui também tem a listinha com as cartas, né, pra você ir marcando as cartas que tomam dano. E, ó, mais uma vez nós temos aqui alguns adesivinhos dos personagens. Olha aqui um íguluzinho. E esse aqui é um sapão de lava, ó, bem legal. Pra você colar aí na sua porta, colar na parede, mas fala com a sua mãe primeiro antes de colar, hein? Porque uma vez eu ganhei uma tatuagem do Yu-Gi-Oh, colei no nariz, mano. E aí não teve outra, né? Minha mãe ia sair comigo de casa e falou, não, você vai tirar isso aí da cara. O que que é isso? Pô, tatuagem. Vinha um chicletinho com a tatuagem do Yu-Gi-Oh. Mas, ó, também temos aqui, ó, duas canetas bem legais pra você marcar, ó, cada uma na cor dos baralhos. Muito bacana, caprichado mesmo. Temos aqui o dadinho essencial no jogo. E olha só, bebê, que é uma das coisas que eu acho mais legais. Olha esses tabuleiros aqui. Temos o deck, ó, Inside Volcano, ó, dentro do vulcão. Olha que legal. Essência, Cosmica, deck. Bem bonito aqui, ó, as labaredas subindo. E também temos o deck, ó, Forever Winter. Ah, esse daqui é bacana também, hein? Ó, a neve aí caindo. Meu, muito bacana. Vamos deixar eles aqui atrás, então. Uma batalha difícil, hein? Gelo contra fogo, mano. E vamos ver aqui também o baralho agora. Como é que está esse baralho aqui de gelo e de fogo. Qual que a gente vai ver primeiro? Vamos ver aqui o baralho de fogo primeiro, então. Vamos lá. Já começou com o bicho da lingona de lá. Começamos aqui, então, com o Vulcan. Olha só, bem legal aqui. Temos o Borgote. Aqui tem o Dryna. Olha aí, ó, parece uma gárgula, né? Um demonião. Temos o Tyranti, um grandão de pedra. Nossa! Olha o Blaze. Daí parece a evolução do Charmander. Olha, é um lagartão de lava. Olha o Brandi aqui, umas chamas também. Volcar. Temos aqui o Tartarion. Ele parece aquele dinossauro com... Que tem um rabão assim. Turoga. Ó, uma tartaruga com um vulcão nas costas. Temos o Lothar. O Falc, ó, uma fênixinha. Temos aqui o Bastion. Olha, eles têm aqui um foguinho e um fantasma. Esse aqui é foguinho e voador. É, ele tem uns braços de osso aqui, meu. É um fantasma também. É da hora. Esse aqui é o Chandrus. Esse aqui é doideiro, hein, mano? Olha isso. Bonito esse aqui. O Dalis. Também aí uma dançarinha do fogo. Ó, o Pyro. Temos o Slander. Eron. É... O Nagro. Olha aí, outro pássaro. Ó, que da hora. Fire Maid. Parece o maluco lá do Rimento, aliás. Temos aqui a Blamary. Ó, o Pandal. Temos a Nádila. Nádila. Temos o Rorn. Lava Pooh. É, o do... O da figurinha, né? Monolito. Temos o Chamos também. O Braza. O Spinner. Mr. Bomb. O Combos. Olha, ele é só fumaça aqui. O Zeg Vespire. E aqui tem as outras cartinhas de... É... Que são... Não são as criaturas, né? São cartas que você... Ó, tira e 10 pontos do som adversário. Que você pode usar junto no meio da batalha. Né? Eu acho que... Bem legal. Gostei aqui do de fogo. Fala aí, meu amigo. Eu acho que eu já sei quem que vai ser o Clovis 2. O Clovis 2. Não, acho que ninguém ganha do Clovis, hein? Mas vamos ver o baralhinho de gelo aqui, ó. Temos o Polaris. Temos o Glacius. O Ito. O Elefantom. Freezy. O Robozão. Esse aqui é legal, mano. O Robozão aqui de gelo. O Frozen. O Frozen. Let it go. Cryogon. Nossa, o Pinguim Maromba. O Pangu, mano. Olha o Pinguim Maromba. O Snog é um cachorrinho aqui, ó. Olha que da hora. Bonitinho. O Zero. Arog. O Jelly. Ah, o Sorvete. Napolito. Legal, o sorvetinho de napolitano. Ah, o Neko. O Neko. O Floch. Nossa, olha esse bicho aqui. Ele é um floco de neve, ó. Bonitão. Ah, que bonitinho. O Gloo. O Gloo é bonitinho também, ó. Que tem a figurinha. Mistelia. Temos o Rini. Foxy. Ice Maid. É o parzinho com o Fire Maid lá. Hawks. Temos o Larissal. Nossa, olha esse aqui. Ele é ET. Criatura noturna e de gelo. Ó, o Larissal é lutador, eu acho, talvez. Ou é animal. Mortiki. Temos a Yuli. Asuna também. O Berg. É o Alcisberg. Blizzard. Temos o Emperice. Mastodon. Urgol. Olha o Forsaken, mano. O dragãozão aqui. Ele tem um machado de gelo no rabo. Temos o Abominéve também. E aqui as outras cartinhas. Ó, que legal. Todas de gelo. Temática do baralho. Ó, Nevasca. Pó de diamante. Estacas de gelo. Fala aí, Deus. Eu acho que eu já sei quem vai ser o melhor amigo do Clóvis. Quem que vai ser? Vai ser o Gloo. O Gloo. O Gloo é bonitinho mesmo, né? É igual o Clóvis. Vamos voltar. Eu vou com você. E eu acho que ele é o mais bonitinho de eu. Ele é um igluzinho, mano. É. Bem legal, pessoal. Então, se vocês quiserem jogar, é muito fácil. Tem aqui as regrinhas. Nós temos aqui os ataques, né? Ó, por exemplo. Temos aqui o Polaris contra o Vulcão. Ó, os dois nível 200. E aqui a gente tem a vidinha deles, ó. 60. E aí, vamos... Ó, o Vulcão aqui também é 60. Então, nós temos aqui os três ataques. Ó, Esmagalho, Estacas e Raio Glacial. A gente joga o dado. Ó, tirei três. Ah, daí no caso eu perderia o meu ataque. Então, aí o Bebeco. Vai, Bebeco. O Vulcão aqui, ó. Ele também tem três ataques, ó. Um com cada dado. Joga o dado. Você vai perder? Joga aqui pra ver. Joga aqui, viu? Joga aí pra ver. O que você vai tirar? Tirou o número 1. Perdeu também, Bebeco. Ixi, agora é a minha hora. Então, agora que eu vou virar o jogo, eu tirei 1 também. Aí, droga. Perdi. Vai, Bebeco. Você agora. Isso que é legal. É um jogo bem rápido, dinâmico. Vai, Bebeco. Joga o dado aí. Joga o dado aí. Tirou 1 de novo, mano. Então, agora é a minha vez. Agora eu vou me consagrar. Tirei 2, ó. Aí eu usei o Esmagar. Aí eu causei 20 aqui no Vulcão. Aí seria tirado aqui. Ele ia ficar com 40 de vida. Agora tá bastante. E é isso. Você vai jogando. Quem tiver mais sorte, vai derrotando os Sammos aqui do adversário. E ganha o jogo. Um joguinho bem divertido que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Novamente, tá aqui, ó. O Instagram. E também vai tá aqui na descrição do vídeo. E uma coisa muito legal que eu tava conversando aqui com o Heitor é que quem comprar o baralho vai ter uma carta exclusiva. Você pode escolher dois tipos do monstro, do baralho que você quiser. E ele vai desenhar pra você, se você quiser fazer quase parecido com você. Se você quiser fazer de algum bicho, alguma cadeira, objeto, um animal que você ache legal. Ele vai adicionar um monstro de um nível até 150 no baralho exclusivo só seu. Então vale a pena passar no Instagram, conferir, conversar direitinho lá. Porque ter uma carta exclusiva sua é muito legal. E aí, bebêcão, curtiu o vídeo de hoje? Então, eu achei muito legal aqui essas cartinhas. Vale muito a pena conferir pra jogar. E se você curte card games, meu, já mostrei diversos aqui no canal. De Naruto, Pokémon, Dragon Ball também. Coleções de cards, TCG mesmo, de Pokémon. Yu-Gi-Oh! já teve. Eu vou deixar aqui logo que acabar o vídeo. Quatro sugestões bem legais pra você. E, claro, se curtiu, não esquece de deixar o gostei, que isso me ajuda bastante. E se inscreve no canal, que tem vídeos novos a cada três dias. Vê se você tá inscrito aí certinho, com o sininho também. Que aí o YouTube vai te avisar na teoria, né? Pra te avisar quando sai vídeo novo. E, novamente, muito obrigado pela companhia. Obrigado também ao Heitor aqui por essa parceria. E, ó, espero vocês lá no Instagram do Summon Project, hein? Pra seguir e ver as ilustrações lá, que também estão bem legais. E, é claro, pra adquirir o jogo também, que vale a pena. Muito divertido, ó, vocês viram aqui, que rapidinho a gente aprende e joga. Imagina se tivesse um tutorial de como desenhar o Clóvis. E ia ser da hora mesmo. É, eu bebei com gosto do Clóvis. E é isso aí, pessoal. Novamente, obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço, Yu. Falou, até mais. Até mais. Mano, esse aí você vai cortar o vídeo, eu acho. Mano, você sabe o Summon? Esse, o nome do jogo me lembra aquele bagulho de inglês que eu passava na TV. Nossa, Kumon. É, é Kumon? É. Não me lembrou. Don't be, don't be. Nossa. Mano, quando eu olho isso daqui, eu pensei que eu vou matar aquela outra teclada. Só ver. Não me lembrou. Não me lembrou. Não me lembrou.